Fala sobre secas agora, não só aqui no estado de São Paulo, no Brasil como um todo, mas aqui os incêndios continuam, a umidade relativa do ar está baixa, a temperatura caiu um pouquinho, mas são 10 focos ativos no estado. Onde, Guilherme Oliveira? Bom dia mais uma vez. Vamos lá, Lupato, bom dia para você, para o Sabino, para quem nos acompanha aqui no Manhã Bandeirantes. Atualização de agora, pela Defesa Civil do estado de São Paulo. Região de Ribeirão Preto, uma das mais atingidas por esses incêndios florestais nos últimos dias, ali na cidade de São Simão. Região de Araçatuba, em Braúna. Região de Franca, Pedregulho e Morro Agudo, com dois pontos ativos de incêndio. Região de Marília, em Pompeia. Região de Bauru, dois córregos. Região de Campinas, três locais pelo menos. Bom Jesus dos Perdões, Piracicaba e Valinhos. E agora, como o Sabino disse no início do programa, na região aqui também de São Paulo, região metropolitana. Onde? No Parque Estadual da Cantareira, que fica entre três municípios. Cidade de São Paulo, Guarulhos e Mairiporã. Neste momento, o foco de incêndio é em Mairiporã. Agentes estão no local ali para tentar combater os incêndios. Para quem está na live, o Daniel Mesquita coloca as imagens da operação de ontem, com helicópteros da Polícia Militar de São Paulo, atuando nesse combate a um foco de incêndio no Parque Estadual da Cantareira. Em razão desse problema, o governo de São Paulo determinou ontem o fechamento do Parque Estadual da Cantareira e agora já são 81 áreas de conservação que estão fechadas em todo o estado de São Paulo por causa desse alerta de incêndios florestais. Essas unidades são de responsabilidade da Fundação Florestal, que é um órgão do governo paulista, e a expectativa de momento é de que essas 81 áreas fiquem fechadas até o dia 12 de setembro, portanto, até a quinta-feira da semana que vem. Aqui no Manhã Bandeirantes, a gente já ouviu ao longo dessas semanas o responsável, o porta-voz da Fundação Florestal, e ele disse que esse prazo pode ser prorrogado, pode ser estendido, isso se o alerta de incêndios permanecer aqui no estado de São Paulo. Só da Fundação Florestal, são 34 equipes que estão atuando nessas áreas de incêndios, de áreas de conservação ambiental aqui no estado de São Paulo, pessoal. E não só aqui no estado de São Paulo, o Guilherme Oliveira traz também o que nós temos de informação em relação a essas secas em outros estados. A umidade relativa do ar continua muito baixa, Gui. Muito baixa, Lupato, está não só aqui na capital paulista, não só no estado de São Paulo, essa umidade relativa do ar baixa, o tempo ruim, o pessoal com doença respiratória, mas diversos pontos aqui do país, Distrito Federal, vem enfrentando também esse problema de baixa umidade, a secura. São mais de nove focos de incêndios florestais registrados em todo o país nos últimos dois dias. Ou seja, a gente não está falando só do estado de São Paulo. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, só para a gente ter uma ideia, desde janeiro são mais de 145 mil ocorrências. E é o maior número de incêndios visto até hoje no Brasil. Ou seja, infelizmente, a gente está enfrentando um problema histórico aqui no país. Belo Horizonte também, Amazonas, Minas Gerais, essas localidades também enfrentando esse tipo de problema, principalmente secura com essa falta de chuva. E a gente fala aqui do Brasil, mas em todo o mundo também há um problema, Lupato. O verão de 2024 entrou para a história como o mais quente já registrado. E isso passou o recorde que era, então, de 2023, ou seja, do ano passado. Isso é a média global de temperatura para os três meses do verão. Portanto, junho, julho e agosto. Ou seja, não é só o estado de São Paulo, não é só o Brasil, todo mundo enfrentando essas mudanças climáticas. E o verão deste ano de 2024 já entrou para a história como o mais quente já registrado em todo o mundo. Uma coisa vai levando à outra, Sabino. A gente tem o calor, a umidade do ar, que gera o incêndio, tudo isso ligado ao aquecimento global, a uma mudança climática. São coisas, talvez, do novo normal. Vamos acompanhar os próximos anos. Você muito bem pontuou no começo aqui do programa, que já é o segundo ano consecutivo que a gente bate esse recorde. Será que não vai ser assim pelos próximos anos, continuar dessa forma? É, e tentar entender depois esses focos de incêndio na Serra da Cantareira, se eles estão nas beiras, nos limites da Serra da Cantareira, ou estão distantes também lá no Miolo. Porque o fato é que a Serra da Cantareira é cercada por habitações em todos os lados. Desde Mairiporã, lá atrás da Serra, até aqui, a Zona Norte de São Paulo. Então, vamos tentar entender quais são os riscos efetivos para a cidade de São Paulo desse incêndio. 11-999-048756 Um... Um...